No jogo. Ué, como assim só tem uma pessoa na... Ele excluiu um de nós falando não, tu não, maluco. Dia 4 de julho, vinha o evento de verão no Forte. Comprei umas missão lá pra fazer, depois se quiser fazer. Essa é essa, mas... Bom, dependendo depois eu já não vou dar. É, se não der, pode ser outra hora. Eu também não tô com pressa, não. Eu vou sair uma assim fora. Vou fazer a... Vou fazer o passe me arrastando. Sim, eu vou sair umas 5, 5,5. Humans are a virus to this world. Eu vi ali que abriu umas missões. Uhum. Não é nada que tipo assim, que tem que ir a algum lugar pegar. Então são coisas que dá pra fazer, sem... Dá pra fazer fácil. Não é matar três. O outro é andar de veículo. Uhum. O de veículo é chatinho, porque sempre tem alguém atirando no cara, né? Tem. Um ano de afiliados, né? É. Nem parece. Os guris estavam discutindo lá dos 14%, os que não compram o jogo. Ah, porque eu prefiro Playstation, porque não sei o quê. Eu digo, vai lá comprar jogo então. Ah, só fala isso que assina Game Pass aí, eles são tudo assinantes da Plus. Não dá na mesma? Né? Claro. O Willis usa a conta compartilhada do Alan pra ter jogo, pra tirar ideia. Ah não. Ah, aí eu digo, ah não. Aí vocês estão de zoeira. Melhor a visão de empreendedor do Carleton, né? Sim. Ah, ele tinha que ser CEO da Sony. O Jim Ryan pensa do mesmo jeito que ele. Tem que cobrar preço cheio. Não, claro. Alguns exclusivos da Sony são melhores. Isso eu tenho o que discutir. Não, não tem. Só que é aquela coisa. Tipo, se tu pegar, por exemplo, a Plus e pagar, e tu for um cara que joga pra caramba. Tipo, cara que... Ah não, vou pegar e vou trucidar os games. É tudo jogo de 8, 10, 12 horas no máximo. Ou seja, em um mês... Olha, no máximo dois meses de assinatura, tu zerou todos os exclusivos que tem. Sim. Aí sobra o quê? Aí vai jogar FIFA e CODE. E Fortnite, que é o que vende. Sim. Não, mas... Ah, achei a MM4. Não, mas não. Os exclusivos da Sony são bons. São bons, sim. Eu mesmo já joguei vários e toda vez que jogo eu elogio. Não tem... Aí o Willis querendo zoar. Ô, o Conan tá aparecendo o chifre do mil grau. Eu digo mil grau. E vocês que não jogam bosta nenhuma. Tem a mente fechada num console só e acha que... Porque... Acha que tá maravilhoso os negócios. Porque... Porque olha só os jogos de Play 2. Eu tô vindo! Pra tu ver. Pega uns jogos de Play 2 aí pra tu ver. Fala, né? Que ficou famoso por causa da pirataia. Sim, sim. Eu sempre falei isso aí. O Playstation... A marca Playstation no Brasil é o que é hoje por causa da pirataria. Pois é. Se não, ninguém ia conhecer. Não. Eu ia falar o que é Playstation. Entendeu? E... Opa! Quer ajuda? Não. Então? Então eu vou seguir. Vou aqui na caixinha então. E... E é bom, cara. É bom. Tem uns exclusivos bons, etc. Mas a política da empresa é uma imundícia. Se juntar ela e a Nintendo não faz uma que presta, véi. Sim. Um novo Rebirth chegou. Os preços são completamente fora da caixinha. O... O Janilson acabou de tomar uma da Playstation. Comprou o... Tava uma promoção do Mortal Kombat e o Injustice com todas as DLC por R$44,90. O preço normal é R$44,90. Olhar na fatura do cartão tá cobrando R$44,90. Meio. Aí ali ó, tem algum telefone da Sony? Eu digo, não tem rapaz. A Sony não tem escritório no Brasil. Pois é. Eu digo as não tem. Tem o chat lá. Vai lá chorar no chat. Vai. Chora no chat da Sony, porque é o que tem. É que o pessoal tem a ideia de que existe porque ele é fabricado aqui, né? No caso, o 5 não, mas o 4 era fabricado ali na Zona Franca de Manaus. Sim. Mas era só a fabricação. Olha a cara aqui. Ele era só fabricado. Ele não... Não tinha suporte. Não existe um suporte Sony BR. Tanto que se estraga o aparelho... Estraga o aparelho e ele tá dentro da garantia. Tipo assim, deu perda total, tá? Eles mandam tu enviar o teu aparelho e eles te mandam outro. Eles não consertam. Sim. Existe as autorizadas de televisão, de filmadora, etc, da Sony. Mas de videogame não. É, mas vai vir um joguinho bacana também agora na Plus desse mês. Vai vir uns Call of Duty pra quem gosta. E o presidente da Activision falando que o negócio de assinatura é desvantajoso pra Activision. Ele falou isso ontem no julgamento e aí hoje anunciaram que vai vir os code na assinatura da Plus. Vai vir? Não é que é desvantagem? Vai tomar. Onar da granada ele já cai. Mas a granada foi bem longe de ele. E nos documentos que vazou, vazou que o contrato exclusividade que a Sony paga que é 2 ou 3 milhões de dólares pra ter conteúdo exclusivo dos Call of Duty e pra não sair no Game Pass termina no final desse ano era o que eles estavam com medo que vazasse e vazou, ou seja se fechar a compra, que com certeza vai fechar logo logo soca tudo os Call of Duty na Game Pass e preço cheio pra Sony, já que eles gostam de alimentar o mercado teve relatório lá nas 10 páginas que o cara jogava 100% Call of Duty, ele comprou o videogame e só jogava isso e o outro 100% Fifa, nunca instalou um outro jogo sequer no videogame o Cory Barlog não, Cory Barlog Barlog Cory Barlog que é o o diretor do do opa, o cara aqui diretor do do God of War falou que o ele falou e aí o os interbosta que não são internauta criticando ele que ele falou que exclusivo não ah não, você vai tomar ah mentira, um tiro um tiro, cara nossa, deixei miadaço ele falou que exclusivo não vende, né sim não vende, o God of War custou 250 ou 260 milhões pra fazer 5 anos de produção tá agachado aqui tá no chão arrombado ele vai voltar ele vai voltar os óculos os óculos da Playstation são bons isso não tenho que duvidar o problema é que tu vai pegar e vai ele vai voltar ele não vai aceitar viu tá chegando já chegou se ele vir pra cá eu pego ele aqui morre se tivesse dancinha que eu dançava aqui ó tem o M4 já vou pegar vai morre em duas expras o que tu pegar e comprar um Playstation só pra jogar uns jogos ou outro com tudo preço não vai compensar eu tava falando o Alan o Alan não tem jogo de Play 5 ele comprou o Play 5 mas não tem jogo de Play 5 ele joga jogo de Play 4, né aí eu falei aí ele ah mas é bom o Playstation eu digo me fala um exclusivo de Playstation ah Hatch Clank Hatch Clank vai vir pra PC então seguindo a ideia de sonista não é exclusivo mais ah ah mas vai sair Silent Hill Silent Hill não tem data definida ah mas vai vir Mortal Kombat Mortal Kombat não é exclusivo aprende o que é exclusivo e o que é third part Mortal Kombat sempre vai pra PC é? sai pra PC vai sair até pra Nintendo Switch vai sair o novo Mortal Kombat aí eu falei ó não é não é diminuir mas não tem não tem hoje um exclusivo que seja só exclusivo de Playstation que que vale a pena ah mas tem Final Fantasy Final Fantasy é da Square é third party não é não é exclusivo nossa tomei a bomba no pé aqui fala Yuri ai eu falo os exclusivos são muito bons principalmente os da Naughty Dog mas tem tem jogo que não gera não gera vontade por exemplo eu tenho eu tenho vários Gears of War e só zerei o 4 eu tenho todos de Xbox 360 tenho o Master Chief Collection não tive vontade de jogar nem Gears e nem Halo mano eu tenho o Master Chief Collection que é a história separada só com as os episódios com o Master Chief e o Gears usarei o 4 em Duo e já era joguei um pouquinho do 5 ah porque quem tem o jogo é obrigado mano eu não sou obrigado a nada se eu não gostar eu não jogo simples eu digo eu tenho opinião eu tenho vontade agora eu vou jogar porque eu sou modinha eu não cara eu tive The Last Advance e o La Forge 3 tanto no Playstation quanto no Playstation 4 no 3 e no 4 nunca joguei simples ah porque eu tenho que jogar porque eu sou alimentador da indústria fazer um acordo com a com a Activision pra comprar e no contrato dele estava assim o jogo vai ser exclusivo e não pode ser lançado pra nenhuma outra plataforma porque olha e aí e aí exclusividade e porque como já disse o exclusivo não tem é 14% prova que não vende né é a prova detalhada em documento deles que não vende mas assim a questão do exclusivo é bacana eu acho bacana porque as vezes tende a tu comprar por causa do exclusivo mas quando começa a ter esse tipo de acordo sem vergonha pra prejudicar o consumidor tipo a gente não vai ter o Final Fantasy a gente não teve o Resident Evil 4 remake no Xbox por causa de acordo a gente não vai ter Final Fantasy 7 a gente não vai ter Street Fighter o novo vai sair sim então a gente não vai ter não vai ter Silent Hill por quê? porque eles pagaram ah mas é deles? não é third ou seja eles pagaram pra ter a exclusividade pois é porque se fosse mesmo pra comprar o PS5 compraria por conta de alguns exclusivos quando for Homem-Aranha essas coisas mas o Xbox ele tem uma variedade de jogos e tem o VMPS que tu pode jogar inúmeros jogos então tem mas só pro Series S eu quis dizer do padrão Yuri sendo que sendo que o hardware do pra quem entende de hardware o hardware do PS4 e do Xbox One é quase idêntico e a desculpa de que ah não teria ruim de fazer pra Xbox não não pro XS tem cara essa não é a questão a questão é que eles tiraram só do Xbox One dizendo que era ruim de fazer sendo que eles fizeram no mesmo motor gráfico fizeram o Resident Evil 7 o Village remake do 2 remake do 3 e aí o que que é difícil de fazer depois de fazer 4 jogos pra plataforma o que que é difícil de fazer o difícil de fazer é a Sony pagou por exclusividade pra ter no Playstation 4 e não ter no Xbox ah mas a Capcom é japonesa faz japonês corrupto do caralho tem que ser arrombado tem que pegar um cabo de vassoura e tocar sem gel na bunda dele olha nem eu falei enquanto for só os exclusivos beleza não tem problema tem que de fato tem que ter exclusivo sim porque mas não eita caralho não o ponto dos caras pagar pro jogo não chegar pros outros isso aí já é isso aí já é anticonsumidor porque o exclusivo é o que faz tu definir qual console tu quer mas o pessoal da Sony não sabe o que ele quer já que 14% só compra jogo por que por que né porque pensa se fosse tudo se não tivesse nenhum exclusivo porque nenhum dos dois o pessoal não ia complicar quase nenhum dos dois não não o cara ia ver serviço que é a tática da Microsoft né Microsoft é por isso que o o Phil Spencer falou nossa o Jim Ryan só fez cagada ele não quis encarar a advogada da Microsoft a advogada da Microsoft deu uma comida de rabo no FTC que os caras saíram de lá torto os caras não sabiam o que era Game Pass perguntou se tinha que comprar um videogame pra jogar como assim os caras não sabiam eles perguntaram qual computador o videogame tem que comprar pra jogar o Game Pass eles não sabiam os caras não sabiam o que era Game Pass e pior os caras não sabiam que era o Satya Nadella é Nadella mesmo o sobrenome do cara não é pra zoar o nick do cara nome Satya Nadella é o CEO da Microsoft e os caras não sabiam quem era quem é esse tipo o cara perdidinho velho os caras perdidaço cara o Jim Raya não primeiro que ano passado o Jim Raya falou que a Nintendo era parceira de negócio agora eles falam que a Nintendo não participa da concorrência ué quando interessava pegar jogo da Nintendo a Nintendo era amiguinho né então assim se ficasse os caras só na briga de exclusivo que sempre teve Sonic Mario e os outros beleza o problema é que os caras tão pagando pro negócio não chegar pro consumidor isso é anti-consumidor consumidor que tem que escolher o que ele quer ou deixa de querer e jogar não tá cômico tá cômico o negócio hoje é o último dia do do julgamento e aí o advogado da da Sônia Sônia entenda como Sônia o advogado da Sônia falando ah mas e se a Microsoft aumentar o preço do Game Pass não é anti-consumidor aí a juíza olhou pra ele então é só comprar o jogo pronto acabou você acha que o preço do Game Pass tá caro compra o jogo a juíza falou isso o cara tomou uma enrabada que puta merda mano o cara acho que nunca mais volta no tribunal depois dessa mas a maioria Danilo a maioria dos cai tome imagina esse tribunal por causa de jogo não e detalhe eu te pergunto o que né pra te ver como rolou rolou sim não vem dizer que não como rolou dinheiro da Sony pra pra que o pra atrasar o processo o que que a Sony que é uma empresa japonesa quer se misturar na fusão de duas empresas americanas ah faz parte do mesmo mercado ok faz parte do mesmo mercado mas é fusão entre duas empresas americanas não tem nada a ver com o japonês tá tá um circo de horror de quem sabe menos tá ligado nem os nem os mil graus fazem tanta merda velho tá tá cômico ó 14% comprar jogo é uma palhaçada velho estimula toda a indústria aí eu falo né imagina se os caras pegassem pegassem essa grana investisse numa nauti dog investisse numa guerrilha investisse numa band tô acertando boa jino tem outra aí ó quem ganharia nossa como assim eu ganhei não é sério sem zoeira eu caí do nada eu caí do nada eu caí do nada não tinha tiro não tinha nada tinha sim tinha dois caras tirando não mas eu não tomei dano de tiro velho mas eles estavam ativando a gente vai pra outro lugar assim eu vou vir aqui pra frente aqui ó eu só tomei o só caí tipo não apareceu eu tomando dano entendeu apareceu uma explosão no meu pé e eu caí eles estavam ativendo mas eles estavam ativendo caralho até bugou então assim provavelmente se não passar hoje passa outra hora vai passar a aquisição e só vai restar pra eles chorarem porque agora com os documentos vazados a microsoft tem tudo na mão sim ele não quer fazer alguma coisa geralmente o cachorro quando tá assim quer sair pra fazer alguma coisa tomei tiro viu vai ficar com a mãe não deve ter aí deve ter em algum lugar tomei tiro costa tá tomei corando aqui tomei ué que estranho cara eu não vi não vi pra mim parece que eu só caí tem cara de sniper cuidado pra mim parece tipo como se fosse se eu tivesse tomado uma granada no pé e a granada explodiu depois de alguns segundos e eu tomei o cara tá lá em cima cuidado de nós do lado da caixa d'água lá o que mais caga o que mais caga o que mais caga o que mais caga tem mais caga eu só compor isso pra perto em cima cheguei daquele jeito e aí sim de nós que tá eu não sei de onde O que a gente traz, ó? Um tiro, Gino! Um tiro! O cara tá escaneando nós, viu? Eu morri por causa do cara aí. Miado! Dois tiro e cai. Nossa! Eu morri? Eu fui pra cima porque não tinha o que fazer. Tava miadão. Sim, eu vi. Eu vi. Nossa, deu mais de 10 páginas de documento só com o pior da Sony contra o consumidor, cara. É isso que eu falo, entendeu? Independente de plataforma. Não é o fato da Microsoft ter o melhor serviço, entendeu? É o fato de ser pró consumidor. Os caras são marqueteiros. Tá igual o carinha lá vendendo o HD. Eu vi. Eu vi. O que é? Eu vi. 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 É coisa pouca, tá? É só se inscreve no... Tem um site específico deles. Se inscreve lá e é só postar depois o... Os vídeos, o vídeo ou as lives. Pode escolher entre Twitch, YouTube, Tik Tok. O que Tu quiser. E aí envia pra eles. Aí vai ter uma divisão de bônus que eles vão escolher de 300 mil dólares. Tinha que ter kawaii. Tinha que ter kawaii. É, voltou. Eu te passo o link aí rapidinho. Espera, eu vou pegar aqui pra tu. Me cobre aí, Dino, faz favor. Aham. Passo pra tu rapidão aqui. Porque eu não posto mais as coisas lá no YP. Eu posto posterior, né? Eu posto depois. Eu peguei e subi os vídeos lá daqui. Uhum. Sim, sim, é. Eles só pedem o link, então. É, só pede o link. O link do canal é a tua ideia do jogo. Coisa pouca. Não é algo trabalhoso de fazer. E tu pode, tipo assim, tu pode trocar. Tipo, ah, esse vídeo aqui não ficou bacana, etc. Tu pode trocar, tu pode upar depois. Tu pode upar depois também. Tu pega e edita. Pronto. Mandei aí. Pode editar o que tu vai mandar. Se tu não gostou, tu pode mandar outro. E aí. Eu acho que não tem o limite de... Cinco. Cinco? Cinco. Aham. Eu fui expandindo até ver até onde ia. Vai cinco. Cinco vídeos ou cinco lives, no caso. Eu que faço lives é mais fácil os links dos vídeos da live. É, eu coloquei de lives. Uhum. Também. Opa. Cara aqui. Não, Yuri. Não tamo ouvindo não. Teria que entrar mais alguém pra gente ter certeza que... Que tá funcionando pra ser... Vai jogar, Kazé? Se tu jogar a gente já descobre. Se a gente ouvir o Kazé e não ouvir o Yuri a gente já sabe onde é que tá o problema. Eu sei que é estranho, mas o do Charles era o roteador. Ele reiniciou a internet e voltou a funcionar. E o problema meu era do Conan mesmo. Sim, sim. Não, porque só depois eu me liguei. Só depois eu me liguei que eu tinha trocado a placa de captura. Por enquanto, não vou nem falar, né? Pra não dar zica. Por enquanto o teclado tá firme e forte. É? Aham. Aí eu vou deixar. Vou deixar tipo uns 15 dias ali. Porque por enquanto eu não vou usar a placa de captura, né? Vou deixar uns 15 dias. Aí o dia que eu for usar a placa de captura eu vou ali e troco. Ali atrás, não tem problema. Aí mais tarde eu compro um... Um hub USB 3.0. Aí eu ligo lá e aí dá pra ligar tudo certinho pra ficar desligando. Até porque eu não gosto de... Não gosto e não tenho o costume e não faço. É, colocar. Apesar que o USB não tem esse risco de queimar e etc. Mesmo assim, cara. Eu não tenho o costume de ligar e desligar com o PC ligado. Eu também não. Eu também pego, coloco ali e fica ali. Tanto que eu nunca queimei entrada de PC meu nenhum. E já vi várias pessoas queimando USB, porta P2 de teclado e mouse. Até teve um amigo nosso que fez a façanha de... Beleza. Teve um amigo nosso que fez a façanha de desligar o HD SATA e ligar de novo com o PC ligado. Meio ao cara atropelando. Só passei o Yuri. O Yuri atropelou o cara. Só vi o carinha virando as patinhas, velho. Ui... O Yuri sempre tem cara de carro, né? Sempre. Ah não, o Yuri é o diferenciado, velho. Ele que faz as... Teve um dia que eu olhei pro lado e tava o Yuri atropelando o cara. Só dava o carinha virando as perninhas, velho. Hum. Uhum. Exato. É o que eu vou fazer. Eu faço aí toda aquela pausa de alguns minutinhos, né? Falo pro pessoal pra pausar. Aí pausa e já troco de jogo. Teve um que eu peguei e eu editei. Coloquei tipo pra fazer um destaque, sabe? Uhum. Sim. Exato. É oca, Zé. Dá pra fazer destaque também e postar o destaque, pô. Aí não precisa parar a live. Tu vai no estúdio da Twitch ali. Aí tem a opção de criar destaque. Tu escolhe a parte que tu quer. É. E já é? Tá certinho. Bem mais fácil. Parando. Sim, sim. Não precisa parar. Só divide. Porque senão eu ia perder um vídeo. Não, tu não perde. O vídeo original fica. Não. Não. Tô dizendo perder do caso de... Ah, de ter um vídeo. Uhum. É. Os meus que eu postei agora, ele tá misturado. Não tá só o negócio. Aí se eles não aprovar coisa parecida, aí eu faço destaque ou faço outras lives. Não tem problema. Aí eu vou trocando, né? Olha o cara vindo de carro aí. Mas é que... É que eu acho que eles vão vão falar assim... Não tá correto isso aqui. Tem que mudar. Eu acho que só vão falar no dia de dois meses de outubro. Não, porque atualiza toda semana, né? Lá fala que vai atualizar toda semana. Aham. Toda semana atualiza o ranking. Então... Tem um cara sniper lá no fundo que me deu uma snipada, viu? Uhum. Esperto. Fui snipado. Vou ressurgir em outro lugar. Aham. Essa não teve o que fazer. É, dá. Dá pra fazer. Tu vai lá o que tu já tem, edita ele, bota como destaque e pega do destaque. Mas, mas o Danilo... Eu vou cair mais pra cá, o... Vou cair aqui, ó. Ele vem o completo com a campanha junto? A campanha desses últimos cold não é grande não, viu? Putz, vem vindo o cara aqui, viu? O cara aqui, ó. A campanha desses últimos cold não é muito grande não. Mas se tu tem os pontos ou tem como assinar, assina, pô. Porque vai vir mais jogos bacanas também esse mês. E é aquilo, né? É o tipo de serviço que tu assina, joga o que quer e depois... Espera, vir mais coisas. É o que eu faço, velho. Quando nesse eu tô com 9k e uns quebradinhos de ponto. E morri. Entenda aí. Não, o cara simplesmente decidiu sair daqui de me reviver. Ah, era dois. Me lasquei. Rochei num e era dois. Matou, pelo menos. Matei... Não, deixei meado. Aí atrás. São dois no carro aí. Mas pega a loot primeiro. Eu tava só com um pouquinho a coisa. Yuri, para lá. Se não der, não precisa me reviver não. Faz o jogo de vocês. Desce. Nossa. Que bonito. Mais dois. Chilo cai. Vai, Yuri. Confio. Ó, Costa. Aconteceu a mesma coisa que eu. Ele tava matando o cara. Veio o outro Costa e matou ele. Galerinha, chega no final do mês aí. Quem quiser, dói o sub do Prime aí. Quem tiver. Dá aquela conferidinha lá se já tá disponível. Viu? Viu? Quando tu pegou a tua primeira... Quando tu sacou a primeira vez no... No... No K lá. Eles falaram que tava processando isso aqui? Sim. De três a cinco dias, aham. Ah, é que tu não pegou por Pix, né? A primeira vez não. Eu peguei pela conta da Nara. E aí na segunda eu coloquei por Pix, aí por Pix chega na hora. Mas já aconteceu também de eu mandar por Pix e ele dizer que... Minha conta tava sob suspeita que era pra esperar e caiu no outro dia. Sendo que eu não tinha feito absolutamente nada. E aí... Vê se o menino Kaze já tá um... Pra... Minha falou que eles tão verificando que pode demorar 24 horas. Uhum. Tá não, isso é normal. Processo normal mesmo. Provavelmente porque é a primeira vez. Mas... Vou botar a moda do caça. É. Aham. Acho mais legal. Mais divertido. Veja que tem 13, 14, 15 pessoas. Vou desustar e instalar o jogo. É, pode ser. Pode ser, Yuri. Tá com o Firewall ligado? Às vezes o Firewall bloqueia, viu? O Firewall tem hora que se encarna aí nos negócios. Não, não. Solta o Firewall vai ser cristal. Humanos são mais diferentes de animais. Como assim? Homens não são muito diferentes de animais. A gente é um animal, ó. Vai, Dina! Hum. a gente morre nós somos o único animal que agrada a presa e depois come ela entendedores entenderam depois dessa aqui eu vou desinstalar o jogo e instalar de novo é rapidinho também né mas esse jogo tem um público grande assim pra vai ter bastante gente coisando esse desafio eu não sei dizer pelo menos na Twitch eu não vi tem algo expressivo né ainda mas de repente a ideia deles é justamente essa eu acho que tá eu acho que tá começando a criar um público grande e aí eles querem tipo alavancar né a questão é aquela né não paga nada pra participar então não paga nada pra participar não paga nada é fácil tem link lá que tu me mandou é o que é o evento do parlight pô me escreve manda uns vídeos pode ser tem o toque que bomba pode ser vídeo de toque e linka pra eles vão dividir 300 mil dólares prêmios caralho ah tô falando pra você desde que lançou o jogo o backmas clipar e posta eu só queria que tivesse o 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 Iori tem um tiktok bem badaladinho, aqui é fácil pô, pega uns conteúdos da gente jogando mesmo, grava aí, cita aí, vai dar bem. O Kaze joga com a câmera no retangular, no formato, tiktok tá com o negócio ali ó, ali na frente. É, só que o tiktok é mais, tem que ter, tem que colocar nos favoritos, tem que ter que colocar nos favoritos, tem que ter que colocar nos favoritos. Ô, ô geno, me cobre aí que eu vou restaurar meu chico. Aham, cadê tu? É bem fácil fazer o cadastro, Iori, não tem nada misterioso e também não toma tempo né, tipo, vai linkar ali que nem eu, dá pra fazer as lives normal. Coloca o destaque, vou linkar e depois eu já troco os que eu linkei agora, caso não dê cheiro. Não, não dá, acho que sempre não dá. Caralho, deu uma snipada no cara, Iori? Nossa, eu vi a vida do cara, despencou, foi uma só. O cara tirando a gente quase. É, como assim eu peguei pra kill, Gino? Foi? Não, acho que foi a do Kaze que eu roubei sem querer, lá atrás. Ah, não, é, eu derrubei o cara, eu tava caindo já. É, não, eu tava atirando no mesmo cara que ele, só que ele deu mais dano que eu e aquilo foi pra ele, pra mim no caso. Ó, não, agora. Não, 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 você, você, você finalizou, eu deitei ele e fui pegar no negócio. Vou granadear. Oh, glória! Essa foi, hein? Mas eu matei. Sim, não, é a granada, eu tô falando da granada. Certeira. Ó, formiguinha. Faltou um cartão. Faltou um cartão pra nós sair. Fechou, ó. Caralho, peguei o cartão. Vocês já querem sair, eu quero tretar um pouco mais. E aí, escreve um rápido? É, eu acho melhor... O que? Estão drogando mais rápido? Não, não vimos mais. Ah, cortou essa aqui? Cortávamos aqui, pô, do nosso lado. Não, não vimos mais, só aquele dia que nós tava tudo junto. Ó, vem vindo o cara numa aranha lá, ó. Me derrubaram aqui. Tá, eu mandei robozinho aí. É, mas lá o cara não finalizou. Você volta ainda uma, não volta? Aham. Aqui não volta. Ai, porra. Volta, eu tô voltando. Aí volta. Ah, Zé, vocês voltam uma ainda. Não, voltei. Eu vou começar vindo coisa de praça aí, entendeu? Toma, bonitão. Foi esse cara aqui que matou o cara, Zé, velho. Ó, tem um cara no... No carrinho, né? Ah, morri. Vou ativar o portal, beleza? Ah, é? Deu uma volta ainda, não? Tá sem vida. Falta 20 minutos. Segundo, quer dizer. Pô, tá maluco? Tá, não é? Tá tretando 20 minutos. Ai, ai. Ele explica a porra pra que ele move o solo pra nós. Quem tá tirando ali, ó? Ó, cara aqui. Vou falar quantos minutos fica. Ah, 2 minutos, gente. 2 minutos. 2 minutos. Ah, tirado bem, filho. O robô, ele tem... Só segura aí. Tem um cara atrás do ônibus, Yuri. O que? Traz do ônibus, Yuri. O que? Traz do ônibus. Traz do ônibus, Yuri. Traz do ônibus, tem um cara aqui, Zé. Ah, eu tô me curando aqui. Tá. É, que ele tava ali, né? Tá bom. Só segura os cara aí, que... Boa. Ah, pegou o ônibus, olha lá, foi o shot. Xê. Não foi rápida. Ah, foi? Se o cara fizer certinho... 5 minutos e 30. O cara fizer aí. Tá, hein? Já tô platina 2, já. Aí você vê o nível desse aqui. É o mesmo do outro aí depois. Dá pra fazer... TikTok, YouTube... Dá, dá pra fazer mais que um. Não é obrigado a fazer um só. Se tu tem mais que uma, tu consegue colocar mais que uma. Mas é só live, né? Não é clipe. É o... Hã? Não. É os vídeos. É vídeo ou live. Quem? Ele tem opção, Yuri. Não, foi eu. Já o vídeo... Ah, ele tem vídeo ou live ainda não. O Chico e Teco tu mandam o... Vídeo e o... Tu posta o link da live. Você pode mandar aqueles de acidente e... Dá pra ir fazer um cumpilado disso de passivo e... Fala, bunda! Como é que tá a foto? O Charles, onde tá tão ladrão no Fortnite que nem dividido o item com os outros. O Boss killed a dinossian na cara dura. Eu fui lá e roubei uma dele e ele quis reclamar. Eu falei, ah, vai reclamar agora, pô? Não. Roubou o flag. Eu vi, eu vi. Eu tava na live nessa hora. É de zoeira, tá ligado? É brincadeira. Por favor. Eu acho que isso é todo meu valor. Diamante. Dinheiro aí não é uma opção, né? Diamante, tô ganhando, né? Dinheiro é opcional. Eu acho legal quando o jogo te dá essa possibilidade. Ah, mas é trilha mil. Vai pegar de graça, pô, né? É. Vai jogando quando veio. Mas você pega. É. Eu já peguei uma, já tô com mil pra pegar a segunda. É aquela coisa, tipo, ah, se você não quer gastar dinheiro no nosso jogo... Pelo menos joga, né? É. Nada mais justo. Você vai participar do bato de lá, cara? Melhor que Diablo, que quer resetar o personagem a cada temporada. Noooossa, tem que abrir um personagem de novo na banda. Aham. Se bem que, cara, eu tava pensando, tipo, pelo que eu tô vendo a galera de live e tal, fazendo live do... Peguei um cartão. Sim. Do Diablo. Tipo... Pelo tempo que leva pra eles chegarem num... Num personagem, tipo... Bom? É, num personagem, cara, com item pra caralho, não sei o quê. Ah, não, Joe. Dois... Não, tipo, perfeitão, mas... Tem um personagem jogável. É, um personagem jogável. É, quase no endgame. Ai, 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 ai. A galera vai rodar o personagem novo toda temporada. Eu acho que, na verdade, a tentativa deles era, tipo, pra que o pessoal acabasse usando mais que uma classe, né? Pra não ficar preso numa classe só. É, então... É, tipo, a ideia é bacana, mas a forma que eu tô apresentado é que... É assusto. O cara aqui atrás, ó. Vamos mover aqui. Não liguei a granada aí, Uri. Tô morto. Vai ser um voce. Ó, ele não modelling. É, sniper, alguém, que eu vou, vou upar ela aí, ó. Pera aí?! Ó, cara da moto ali. Ai, 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 alé, alé, alé. Pera aí. Ó! Moro! É, lá no fundo, hein! Deixa ele buracar aí! Cai, mas ele tá meado. Mandem robôzinho. Mandem robô. Tá, vou entrando aqui pra dentro pro robô me... Calma aí, vem cá, robô. Aí. Boa, essa bonequinha do Dino é o ouro do Besouro, mano. Fala aí. Fala tu. Boa. Zerei, zerei o VDK. Zerei, mano. Ai, ele me matou no soco! Tô numa ruim, mano. Sem munição. Tinha um outro também. Zerei sim. Apareceu o bonequinho aqui. Tem dois comigo, sopou. Eu ainda volto. Vamo cá, Zé. Vamo atrás desse maluco aí. Ele não vai fugir, não. O cara pegou até um carro, velho. Mas, ué? Pegou. Voltei. Acabou, é a munição. Costa, costa. Eita, porra. Tá aqui, ó. De fora tem um cara com robô. Queria tanto pegar o... Eita, porra. É isso aqui. Caiu, né, filho? Tá vendo? Fala, Rodrigo. Félix, e aí, e aí, Rodrigo, como é que cê tá, mano? Caraca aqui. Você joga isso aí também, Rodrigo? Olha. Ô, VDK, tá vendo o evento do... Do próprio site do Farlight, mano, pra criador de conteúdo, até participar, o link tá aí no chat, mano. Meteu o pé? Vamo. É só se inscrever e... Eu tenho o cartão. Vou pegar o carro aqui, vou vazar. Quem quer vir comigo? Vamo embora. Eu preciso de munição. Ainda tô esperando o droga. Vamo vazar daqui, depois a gente pega o negócio. Bora. Peraí, mano. Pera uma caixinha aqui. 900 metros, tô indo. Você joga também, hein, Félix? Que bicho bem... Tô fazendo duas armas com a minha munição também. Eu também. Acho que tinha, mas eu rebentei o carro dele. Aham, foi. Tem, mas não. Cessão de carro? Aham. Ah, é, aqui não tem capa não, aqui. Tem que saber mirar, cara. Ele tá longe, não vai dar tempo, não. Ó, cara aqui na frente. Ah, ele atirou em mim, só que errou. Ah, tem. Aqui não tem capa, aqui tem que ser na raça. É sair do carro. Sai, anda. Eu nunca me esqueci. Tem cara aqui, tá? Pra vocês. O que eu tô fazendo? Que ver a deitão de tirar aí, mano? Ah, ali, ó. Ah, esse aí se pegou. Deixa o Kazei aí, tem outro carro ali. Tem mais um. É tu? Aham, sou eu. Matei os dois caras que estavam aqui, os dois que eu enxerguei no caso, né? O que é o Russian? Tem outro cara aqui. É, normal, muito tempo, né? Aqui não tem parede de gelo, mas tem o carinha que tem o escudinho. Não aperta aí, rapaz, peraí. Ué, rapaz, eu tava socando o cara. Tem um que sair vivo, pô. Fulei pra espancar o maluco, do lado do bonequinho e começa a dançar. Aham, deu, 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 dá, dá muito, mofo, mofo, rola de mofo com o corrim por causa da umidade do inverno. Aí eu limpei, limpei 90% da cozinha. Daí a gente já tirei as gorduras também. Ficou bom, ficou bom. Não ficou 100%, 100% tem que pagar pra alguém fazer. E agora esperar a patroa comprar o... Não, pior que não, VDK. Pior que não. Quer saber o resultado de eu estar pesado? Não, é óbvio, né? Comida, né? O resultado de... Não é de comer porcaria, não, velho. É... Eu trabalhei muitos anos sentado. Sabe, é, mas são se despedidos. É trabalhar sentado. Sentado já era, tu vai ganhar peso. É uma maravilha. Até tu que é magrelo, que bate um vento e leva. Mas é trabalhar só sentado. Começa a comer cheese e pizza pra te andar aqui pra parar. A não ser que seja aquele cara que não engorda com nada. Tipo, pode comer que nem um pedreiro pós-trabalho. A academia é bom pra mente, ué? Só patrocina a nós que nós vai, pô. Obrigado por seguir Carlitos e Anderson. Patrocina pra nós que nós vai e ainda coloca fotinho. Eu acho que tá pago. Vai fazer. Eu ponho no mesmo lugar, que a culpa não é minha, mano. Ah, a gente não joga torneia, a gente só joga pra se divertir mesmo. Pra que mais stress na vida, né? É? Eu me achando bom, já tá bom. Você viu o coisa de jogo novo do Lolo, ó? Que tá no... Coisa de teste? Dois contra dois, contra dois, contra dois? Não, não vi. Não. É, tipo, times de dois, aí score de campeão. E aí vai, dois contra dois numa areninha. E aí você ganha, tipo, uns bagulho meio que TFT, umas cartinhas e tal. Você compra os itens. Aí eu tava vendo os vídeos, os caras fazendo as comp quebrada pro negócio. Ah, mas deve ser demorado pra terminar o jogo. Não, não. Porque aí, tipo, você ganha... É, é... Você ganha e o time vai perdendo vida. É. É que nem o TFT, tá ligado? O TFT, por turno, por turno. Aí perde dois de vida, aí perde quatro de vida. Ah. O barulho foi vocês, não? Não. O barulho de... Defensão de negocinho, é? Ove o bagulho, Chico. Ah, ouvi. Tá contigo aí, Kazé? Eu uso dois dedos. Não, tentaram atirar em mim, não acertaram. Eee, que granada. Rapaz, eu sou o mestre das granadas. Ô, maluco, você roubou minha kill e vai atirar em mim ainda? Aí, Kazé, contigo. O roubado roubou minha kill. Toma. Nossa, tomou seis caindo, velho. Já vai dizer que eu tô de hack. Se tivesse gravado, o cara ia dizer, ô, tô de hack. E, ó. Guiado, no meio, ali, ó. Do lado da torre. É. Mas eu sempre fui magrelo, VDK. O pessoal geralmente olha pra um gordo, acha que gordo foi gordo a vida inteira. Eu sempre fui magrelo. Tipo, tô assim, pra pior, viu? Eu tinha um vento, me levava. Ah, não, mano. Ah, eu vi essa, hein? Aí, aí eu casei. Acabou a munição na hora, mano. Aí eu casei e só foi, mano. De repente, te faltou uma mulher, ô, VDK. Morri. Morri. Eu vou botar para o mesmo lugar. Botei para o mesmo lugar. Caramba, tirei até no amiguinho ali. Opa, eu estava atirando o KZ. Agora é inimigo. Posta aí, Dino. Caiu. Nossa, uma batata. Olha, caminhada esse aqui. Vai de shot, Nami. É verídico, não, Félix? Ah, mano, que isso? Essa arma... Que grada, mano. Nossa, o Kip Taka vai morrer. Morreu. Essa deu ruim. Tudo que tinha que dar... É, então. É isso aí. Se a mulher cozinha bem, já era. Perdi 4 pontos, Henrique. Só vocês. Pois é. Reclamar. Reclamou foi na hora. Reclamou foi na hora. É, é que eu usava bastante ela antes da, 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 da Ciana. Sim, é que eu acho melhor o de fúria, porque daí dá pra reviver os outros. É legal, é. É bom ter alguém corrido. Aqui tem um grave. Mas a fantasma é boa também. Sim. A fantasma é como um guarda. Ok. Um pedaço de advogado? Não desestimar a garota de entrega. Deu? É. Awww, olha esses pequenos garotos. É tão lindos! Que bonita! A vitamina e banana conservada. A granera amassada. Essa música, eu nunca achei música que é essa. E sempre para a minha cabeça, isso é amor. Não sei quem canta, não sei se é de verdade a música, não sei se eu inventei. Tem que patentear antes que alguém come. Tem que ser pra manipular. É. Pegar o nosso lugar. É. Eu já... Ih, rapaz, tem gente ali com nós, hein. Vem cá gente, hein. Vem cá gente, hein. Vem cá gente, hein. Vem cá gente, hein. Vamos aí. Vamos aí. Vamos macetar eles. Vamos ter macetado. Vixi. Vixi. Ah, lá já é dano. E aí, Fih. Porque macetado não tá no ponto hoje, não. 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 A dor. Não, não. A gente vai macetar eles. Salve, salve. E aí, Jardão, como é que foi a navegada ontem, bicho. Tá bom, ele deve ter uma arminha também. O ruim desse lugar é que tem pouco loot. Tem, tem pouquíssimo. Mas era o que dava pra fazer? Ah, achei uma M4. Sniper aqui, alguém é bom de sniper? Ah, eu tô ficando bonzinho de sniper. Troca aí pelo M4, né. Matei um. Se tu ver um vídeo lá do... Do Quai, mesmo. Tu vai ver um... Xigas. Cabeça. Ó, Jano, pega aqui. Tem alguma arma boa aqui? Não. Eu dei tudo. Pera aí primeiro o cara. Matei. Ah, pode sim, pode sim, pode sim. Ah, eu tô deitado. Meu Deus. Nossa, o cara... Pera... Foi pra cima. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí, aqui. Eu tô ameaçando. Vixe, eu tô sem nada, velho. Aqui, caseta. Tô do ladinho. Tô sem... Eu tô até sem aqui. Nossa. Ergue, ergue o outro vai. É mentira. Tô pegando aqui. Ó, tem lá atrás. Olha a kit ali, ó. Ah, pedindo pra dentro, meu barro. Quanto é? Ah, sem bala. Tô comenta, sem bullet cuidado. Cuidado, cuidado com esse 이것도. Tem munição da, perto. Segure aí, tô voltando. Ah, mano! Essas arminhas, mano! O negócio é só SMG agora. Os caras só de SMG, mano. Tô de volta, galera. Tem um robô comigo. É do meu personagem. Tá. Caiu de novo, mano. Só me curar aqui. Ah, não, 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 não! Agora eu não volto mais. Que não, peguei a bar aqui. Hum? Peguei a bar aqui. Ah, caralho! Tô sem bala, mano! Tira e cai. Tira e cai. Aqui, ó. Boa. Deitei. Ó, chegou mais um, chegou mais um. Vou matar primeiro. Quase! Tô sem bala! Vai no soco! Vai no soco, Kazé! Como é que é? O soco? Tira o X e ele vai pro soco. Quase! Ó, tem um lá fora, tem um lá fora. Eu vi essa aí, Kazé. Tu erguei o braço e tomou. Se não, eu joguei a coisa. Joguei a granada. Deitei um aqui. Foi engraçado, Kazé erguei o braço e tomou. O X-Cloth. Ai! Tem que apertar o X aqui, aperta o X pra tirar a arma. Isso, o X pra tirar a arma e aí tu pode ir no soco. Mano, cadê vocês, velho? Do nada brotou dois contra mim aqui. Pegado. Eu tô morto, Kazé tá morto, só tenho fone. Ah, tu tem dois aqui, tá? Eu vou tentar ficar até aí do cover pra você. Aqui. Aqui, aqui em cima. Tá mais suave aqui. Não, já começa a achar. Não deu. Morreu. Não deu. Beleza, avisa aí quando tiver pronto, Yuri. Caramba, surgiu gente até do esgoto ali, mano. Tá diferente, mano. A galera tá usando muita sng agora indo pra cima. Quer testar o áudio, Yuri? Aí eu saio. Peraí, vai vocês que eu vou testar o áudio com o Yuri. É. Vai. Vou chamar aqui e aí a gente testa. Vai entrando aí que eu vou pegar o doguinho. Rapidão. Peraí, vai. 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 Não se preocupe, a verdade sempre vai sair. Oh, olha esses pequenos garotos, tão lindos! Vídeo! Aqui estamos! Aqui estamos! Música Tem um 1x escopo aqui, nível 2 Abre o fogo Lightning speed reload, coming up Restoring Direct hit, they're attacking Reloading What's the rush, sweetheart? Enemy squad down Direct hit Reloading Bandage hit, full kill Almost done Ripple kill Ape O que é isso? 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 Level 3. Reloadinho. Filk smooth, baby. O que é isso? 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 Airtrop. Já estou terminando o Gino, dá uma seguradinha rapidinho. A new Reaper has arrived. Não vai mesmo perder ponto. Eu estou terminando o Gino, eu estou terminando o Gino. O que é isso? 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 O que é isso?